O GTA foi o primeiro estado de fora a chegar para se engajar na missão e a partir daí começamos a atuar, uma quantidade bem significativa de ocorrências e essa demanda é crescente porque na região o mau tempo ainda persiste, está cada vez pior, o solo está totalmente encharcado, então a água já não é mais absorvida e o resultado disso é o alagamento de vias públicas, de residências, desabamentos de edificações, pessoas, um número crescente de pessoas desabrigadas e o colapso nos serviços de uma cidade, serviços humanos de uma cidade. Então não tem água potável, não tem sistema de transporte, energia precária, alimentação, as pessoas não conseguem comprar alimentos, não conseguem manter a sua sobrevida por muito tempo que a maioria das pessoas estão vilhadas. Muitas das pessoas sobem nos telhados das residências quando os helicópteros se aproximam ou sobrevoam as áreas pedindo, clamando por socorro imediato. Então é um cenário de guerra, é uma situação totalmente atípica, provocada evidentemente por um sistema meteorológico que ele é até comum nessa época do ano, no verão, mas não com essa intensidade e aí está fazendo com que essa região sul da Bahia sofra bastante, a população está muito castigada e o vetor aéreo nesse momento onde a locomoção é muito prejudicada, onde as pessoas não conseguem sair de onde estão e onde a vida dessas pessoas está eminentemente em risco tem sido um diferencial para minimizar esses problemas.